Existe uma referência, algumas referências que falaram, cara, isso aqui, isso aqui, como é que é, velho? Existe os cantores da música gospel antiga, né, que eu ouvia na igreja, que era Sérgio Lopes. Era, no tempo ainda tinha aquele, como é que é o nome dele, mano? Não vou lembrar de todo mundo aqui, mas eu gostava, minha mãe escutava muito em casa, né? Eu tinha CD e tudo, e eu gostava daquele negócio antigo. Pronto, por isso que eu comecei a ouvir muito o Gorg, foi quando ele lançou aquele DVD que tem os musicals, tudo. É, eu falei, mano, é isso que eu quero, alguma coisa que tenha muita coisa, mas que seja o rap. Aí eu ficava doido quando o cara já começava, eu falei, meu Deus do céu, era pra mim tá lá, mas era pequeno. Aí foi quando eu falei, mano, é isso aqui, é essa pegada aqui, eu quero instrumento, eu quero choro, como eu vou deixar a voz? Tipo, eu ouvia aquilo ali, eu fiquei doido, mano. Aí eu fui pegando, eu escutei Pegado da Paz, aí tinha o punch que eu queria, quando eu escutei Viver com Cristo, que é louco. Aí eu, hum, aí ela viu o nome do cenário, e só existe o vídeo, e eu, hum, aí foi quando eu... Foi minha referência pesada assim mesmo, e o pastor José também, entendeu? E também quando você veio com o seu primeiro CD gospel, né? Que veio aquela pega, e isso, que já veio a voz da Lídia também, né? Foi mais ou menos essa pegada. Eu precisava de um norte, né? Que até então eu cantava só choroso. É, tanto que uma vez eu tava tocando na igreja, a senhorinha chegou pra mim, rapaz, sua voz é linda, eu pensei que era uma moça cantando. Obrigado, senhor. Elogiou, mas, pô, você caninhou, mas elogiou. Pô, era uma senhora, eu falei, obrigado. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal, Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Paz!